Ei galera, beleza? Eu sou Arthur Lírio da Oliveira com mais um vídeo aqui do canal Kung Fu Horror Game. Hoje nós vamos virar o Ice Queen. Mas então né galera, vamos dar um play aqui. Vamos lá, vamos escolher aqui o que a gente vai jogar. Então vamos jogar aqui o Ice Queen. Ice Queen, vamos lá né galera. Nossa galera, esse jogo aqui é muito legal né. Eu acho que vocês já sabem né. Eu já gravei um vídeo jogando isso daqui né. Então eu virei o Ice Queen. Ai vó, ai vó não me mata. Calma aí. Ai, o Jason é forte. O Gwanky Pai é meu amigo aqui. Não! Caraca! Ninguém é meu amigo aqui. Morri. Morri pelo Gwanky Pai. Ou pelo psicopata. Vou matar o Mr. Meat. Ele acha que vai me matar. Morri. Morri. Ele vai ser acertado. Morri. Come a get a letter. Caraca! É sério que eu não matei o Mr. Meat? Ah! Eu quase matei! Eles ali. Caraca! Mata! Eu não consigo tacar gelo. Ah! Vou tacar gelo! Agora eles vão morrer. Nossa! Esses caras são fortes! Ai, vou não. Acabou de passar ali. Vai, mata! Mata, galera. Vamos matar. Vamos lá, galera. Corre! Entra dentro da van. Ah! Mata! Mas então, né, galera? Agora vamos para o parque infantil, né? Galera, já vamos entrar aqui agora no outro mapa. Então agora vamos lá no parque infantil. Então, né, galera? O grande bar me ataca. Ele pode me atacar. Corre, gente. Aguene. Caraca! Caraca! Para saber, galera. Eu vou correr. Vai, galera. Corre! Caraca, meu. Corre! Vem, meu águia doente. Vem, galera. Vem cá. Vamos subir, galera. 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 Mas então, galera. Esse foi o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Foi muito legal esse vídeo gravar aqui com vocês. Mas então, galera. Tchau e fui.